E Lula vai se mudar de seu apartamento em São Bernardo do Campo para um triplex, um apartamento de três andares em frente à praia do Guarujá, em uma das áreas mais nobres e caras do litoral sul de São Paulo. Não teria problema algum se tivesse comprado o apartamento com seu dinheiro. Mas Lula comprou o apartamento através do Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo. A direção da cooperativa é acusada de desvio de dinheiro por 3 mil famílias que ficaram sem suas casas, tomaram cano mesmo, ficaram sem o dinheiro e sem a casa própria. Um dos denunciados na justiça pelo desvio, e que era presidente do Bancop na época, é justamente o atual tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele e alguns outros se tornaram réus num processo criminal por estelionato e tentativa de estelionato, formação de quadrilha ou brando e falsidade ideológica. O Ministério Público de São Paulo afirmou que Vacari desviou o recurso, que deveria ser utilizado para construir as casas dessas 3 mil famílias, e abasteceu os bolsos de companheiros e também usou no caixa 2 de campanhas petistas. Uma associação das vítimas do Bancop até foi criada por essas famílias lesadas. Mas no Brasil vocês sabem como é, né? Ou tem um padrinho poderoso ou nada acontece. João Vacari Neto, que também está sendo investigado na Operação Lava Jato pela suspeita de desviar recursos da Petrobras, contratou uma empreiteira, a OAS, para terminar o prédio do Lula, o padrinho poderoso. Em seu apartamento de três andares, o capo Lula mandou reformar inteirinho. Onde havia uma escada, ele colocou um elevador só para ele, privativo. Tem uma piscina no último andar e um espaço gourmet. Um ambiente sofisticado e confortável para ele receber os amigos, muito chique. De certo, ele e seus companheiros precisam disso, para defender lá de cima os pobres contra a elite opressora. Uma boa tarde para você e até amanhã aqui na TV Pantanal.